Receba a sua graça por intercessão de São José São José, o modelo de pureza e amor a Deus. Com essa poderosíssima oração, devemos expressar nossa devoção para pedirmos ao Senhor uma graça por intercessão de São José e darmos o nosso testemunho verdadeiro. São José é conhecido como o defensor da Sagrada Família e por ter contribuído com a educação e proteção do menino Jesus. A oração de São José fala sobre devoção e amor a Deus e é conhecida por conceder limpeza espiritual, bênçãos e cuidados. Por isso, deixe nos comentários o seu pedido de oração, compartilhe com quem você ama e receba as bênçãos de Deus sobre os cuidados de São José. Faça a sua prece a sua intenção. São José, providenciai. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria. São José, São José, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que vos peço. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo, e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo à Santíssima Trindade, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais soubeu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o Consolador dos Aflitos, o Amparo dos Sofredores e o Advogado dos Pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho para ser o meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Saúde física e psíquica, São José Providenciai. Pelo emprego, São José Providenciai. Cura das feridas da alma, São José Providenciai. Harmonia na vida familiar, São José Providenciai. Restauração do matrimônio, São José Providenciai. Solução na justiça, São José Providenciai. Amparo na velhice, São José Providenciai. O pão nosso de cada dia, São José Providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José Providenciai. São José, alcançai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. Oremos. Deus, em vossa providência, infinitamente sábia, escolheu São José para o esposo da Virgem Santíssima. Concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.